Hoje, no Cine Ásia, bora falar de High Society? Cine Ásia no ar, o quadro onde eu trago uma resenha em cima do filme que vocês votaram, que vocês escolheram aqui pra nossa programação especial de membros do coreanismo. Então você já senta o dedo aí nessa curtida, já compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, se inscreva no canal. E o Cine Ásia nada mais é do que um clube do filme, né? É igualzinho o clube do Dorama, mas é um filme. Então é claro que a gente também vai começar com uma ficha, a ficha do filme. Filme escolhido pelos membros do canal para fevereiro de 2021 foi High Society. No original, Sangryu Sarwe. É um filme do gênero drama e também é colocado como filme adulto. Mas eu não acho que isso é um filme adulto, gente. Uma coisa é filme adulto, né? Que aí o quê? É um filme eróticos. É um filme por nós. Aqui não é um filme adulto, ele tem cenas. Aí ele tem mesmo, assim, cenas, cenas. Ele tem. Mas não é a temática do filme. Será que eu deixo só como drama? Que intriga não é gênero, né? Gênero, filme de intriga. Pode ser. Se for gênero, vamos colocar aí esse novo gênero na praça. Filme de intriga. É esse filme, High Society. É um filme de 2018, de 137 minutos. Classificação, mais 18 anos. Como eu disse, né? Cenas. Cenas. Temos cenas nesse filme. Cenas. Estrelando o ator Pac Reir, que está nos filmes O Hospedeiro e Memórias de um Assassino. Dois filmes que tem resenha aqui no canal e eu vou deixar o link dessas duas resenhas na playlist do card. Tem sempre uma playlist aqui no card com as resenhas que eu vou falando pra vocês no meio dos vídeos, né? Então tá aqui a playlist, depois você clica lá e vá assistir. E vá assistir também as resenhas que tem aqui no canal de quem? Da atriz Pac Suê, que também está neste filme High Society. Ela também está nos filmes A Gripe e Sunny. E sim, como eu disse, tem resenha desses dois filmes aqui no canal. E High Society eu assisti pela Netflix. O filme conta a seguinte história. Nós temos Jan Tae-jun, que é professor de economia, e sua esposa Oh Soo-yeon, que é curadora em uma galeria de arte. Os dois não são ricos, mas também estão muito, muito longe de serem pobres. Eles têm uma vida até que bastante confortável, mas mesmo assim eles sempre buscam por mais. E o que a gente pode perceber logo no começo da trama é que esse mais não é mais apenas de dinheiro. É mais também de poder. Os dois sempre buscam mais poder. Oh Soo-yeon quer mais poder no ambiente de trabalho. Sim, porque por mais que ela trabalhe bem e trabalhe duro na galeria de arte, vira e mexe as decisões que ela toma e que são boas decisões, são mudadas do nada. E aí ela tem um monte de retrabalho do nada. E por conta de quê? Por conta dos caprichos de sua chefe, que resolve fazer mudanças. De repente, sim, porque sim. E então Soo-yeon começa a pensar em formas de substituí-la, de tirar a diretora do cargo dela e subir para o cargo de diretora. Uma das coisas que ela faz pra isso, por exemplo, é ir falar mal da diretora, pelas costas da diretora, para o marido da diretora. Que é o dono da galeria. E que é, inclusive, um político muito poderoso. Já Jan Tae-jun, como eu disse, é um professor de economia. E vira e mexe, ele aparece na televisão, dando consultoria, dando ali pitacos, fazendo comentários. E ele é um economista bastante apreciado. E claro que esse negócio de aparecer ali no jornal de vez em quando, é só o começo para o que ele realmente quer. Jan Tae-jun tem a ideia de montar o que ele chama de banco ético. Que seria um banco que trabalharia com juros mais baixos e um tempo de pagamento maior para empréstimos. Assim, pessoas de baixa renda teriam uma possibilidade melhor de pegarem empréstimos para quitarem suas dívidas com os locadores dos lugares onde elas moram. Na cabeça de Jan Tae-jun, e até que não é uma ideia nada absurda, ele vai conseguir ajudar com o seu banco ético, tanto locatários quanto locadores. Afinal, ele vê todos eles como cidadãos. Com esses juros menores e esse prazo de pagamento estendido, ele vai conseguir ajudar os locatários nos momentos que os aluguéis subirem. E também os locadores, que não vão ter inadimplência, que não vão ter pessoas parando de pagar o aluguel. Afinal, eles também dependem do pagamento do aluguel desses imóveis que eles têm para poder sobreviver. Só que é quando essa ideia dele é abraçada por um partido político e o cargo de deputado é oferecido a ele, claro, não o cargo mesmo de deputado, mas sim, o cargo de disputar a deputância. Vocês entenderam, né? É nesse momento, Ai, de cabeça. Mesmo sem entender nada de político, mesmo sem ele nem ter ido ver que partido é esse, o que acha o partido, o que deixa de achar, o que prega, o que defende, nada. Ele não fez nada. Ele só adorou que pessoas poderosas estavam abraçando a ideia dele. Ele só queria mesmo que colocassem a sua ideia em prática e lhe dessem os parabéns por ela. E nisso, depois desse início aí que a gente conhece dos dois, é que a gente vê esse casal se corrompendo pouco a pouco ou muito a muito, porque não é pouco, não. Esse povo não é pouco. Eles vão se corrompendo em busca do poder. O Suyeon começa a dar vários golpes na galeria, afinal, ela sabe que ali tudo é uma grande lavagem de dinheiro. Também começa a tramar mais e mais contra a diretora e contra uma outra curadora lá da galeria. Jan Tae-joon também vai vendo uma atitude errada daquele partido político atrás da outra, um caso grave atrás do outro. E ao invés dele se distanciar, ao invés dele voltar pra vida dele de professor de economia, não. Ele continua ali e vai colocando um pano quente em cima de tudo. Vou começar agora com a parte de spoilers, falar um pouco mais das minhas impressões do filme, dessas partes aí que seria legal você só escutar se já visse o filme. Eu acredito que esse filme pode, num primeiro momento, fazer a gente achar que é uma história sobre pessoas que se corromperam. A gente vai vendo as falhas dessas personagens aos poucos. Como eles vão começando a se trair, começando a se ameaçar, como eles começam a ser indiferentes ao sentimento do outro. E isso não só dentro do casal, isso também reflete pra fora. Eles começam a aceitar suborno, aceitar chantagem, aceitar ameaça. Aceitar e fazer, né? Eles vão ganhando um pouco de poder e começam a achar que eles têm mesmo condições de arrancar o poder que tá na mão das pessoas que o detêm. Mas eles não são capazes. Eles são um peixe pequeno achando que é tubarão. E é aí que eles se tornam praticamente escravos daqueles que estão no topo. É aí que eles batem no fundo do poço. E é aí que eles começam a fazer a sua subida. Que depois do fundo do poço, só dá pra subir de volta, né? Pra baixo não tem mais nada. Eu senti que essa é a primeira impressão que o filme dá. Mas que não é bem isso. A primeira impressão, sim, a primeira impressão é um filme sobre pessoas que foram corrompidas pelo dinheiro e pelo poder. Mas se a gente pensar com muita frieza, elas foram corrompidas? Ou elas sempre foram assim? O poder as corrompeu ou as revelou? As falhas da Osuion e do Jantejoon sempre foram maiores do que meros erros. Porque erro, todo mundo erra. Só que as ambições desses dois sempre foram extremamente equivocadas. Dar pequenos ou grandes golpes, na verdade, é a mesma coisa. E a Osuion, desde o começo da história, tem essa atitude de tirar vantagem. De ser a esperta. Com essa desculpa de que, ah, mas é dinheiro de lavagem de dinheiro mesmo. Já o Jantejoon se meteu dentro de um partido político não tendo nenhum interesse em trabalhar para o povo. Ele estava mesmo interessado em fazer o seu banco funcionar e na fama que aquilo lhe traria. E desde que ele viu as primeiras infrações dentro do partido, tudo já era extremamente problemático. E mesmo assim, ele não se afastou. Ele não viu nada ali que fizesse ele parar. Então essa, pra mim, não é uma história de quem se corrompeu. Essa é uma história apenas sobre quem se revelou. E sobre quem precisou atingir o fundo do poço para mudar. E precisar atingir o fundo do poço é diferente de simplesmente atingir o fundo do poço. Porque o fundo do poço tá aí, né? E as pessoas, às vezes, atingem. Acontece uma desgraça, vez ou outra, na vida das pessoas. Agora, quando você precisa atingir o fundo do poço para acordar para a vida, é porque você se sente tão superior que você nunca se questiona de nada. Você vai fazendo uma coisa errada atrás da outra e nunca se pergunta ou nunca duvida de si mesmo. Nunca fala, peraí, deixa eu parar aqui, deixa eu ver se eu tô com a cabeça no lugar. Não! A pessoa só acorda para a vida quando já é tarde demais. Minha visão de High Society é que a corrupção está, na verdade, dentro de todos nós. Pra mim, é isso que o filme tá falando. Que a corrupção está dentro de todos nós. E nós temos que nos policiar todo santo dia. A gente precisa se questionar, questionar as nossas próprias intenções. A gente precisa se manter na linha, na linha do bom senso, na linha da honestidade. Porque se você aceita ser o espertinho hoje, ser o espertinho amanhã, ser o espertinho depois de amanhã, a corrupção vai só se fortalecendo. Você vai só acostumando mais e mais com aquela sensação de poder. E aí, quando você realmente conseguir poder, bem poderoso mesmo, não um poderzinho, um poder bem poderoso mesmo, vai levar pouco tempo pra você se revelar. Essa foi a minha impressão, mas agora, agora é a hora de eu saber a sua impressão. Vamos continuar conversando aqui pelos comentários. Deixa também as suas impressões de High Society, que eu quero muito saber. Espero que você tenha gostado dessa resenha até aqui. Do lado vai aparecer uma playlist com tudo que eu já resenhei de cinema asiático. Clica lá, vê qual dessas resenhas que você ainda não assistiu. Lembra que também tem resenha aqui no card. E eu te vejo nesses próximos vídeos. Nádia, não é pai, ó!